Eu tô a ponto de pedir pras pessoas se desinscreverem do meu canal Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou abrir meu coração aqui com vocês O vídeo vai ser bem caseiro, minha mãe tá em casa, então tem barulho externo por aqui Vou me arrumar pra gravar e bater um papo com vocês enquanto eu tô me maquiando Eu vou mais abrir meu coração do que falar sobre a maquiagem que eu tô usando, tá? Então qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo Sobre os produtos que eu estiver utilizando, tá? Eu não tenho roteiro, eu não tenho nada, só vou vir aqui falar o que eu tô sentindo Eu tô bem frustrada nos últimos tempos e eu tô sentindo um bloqueio pra gravar Então eu acredito que a melhor maneira de conseguir burlar esse bloqueio, né? Conseguir voltar a gravar normalmente é vir aqui e falar pra vocês o que tá acontecendo na minha vida O que tá passando na minha cabeça Eu sei que muitas de vocês aí do outro lado da telinha gostam muito de mim Gostam muito do meu conteúdo, me acompanham aqui no Instagram Então eu devo isso pra vocês, sabe? E no vídeo de hoje, na real, eu vou falar sobre o meu trabalho Sobre a minha vida, sobre o meu canal Sobre tudo que tá passando pela minha cabeça nesses últimos tempos Eu basicamente tenho 128 mil inscritos fantasmas aqui no canal Eu nunca comprei seguidor, então não sei como as pessoas chegaram por aqui O que que prendeu elas aqui comigo, o que fez elas se inscreverem aqui no canal Porque 128 mil pessoas é muita gente Se você parar pra pensar, 100 pessoas na sua frente é muita gente já Imagina 128 mil pessoas De forma alguma, eu tô excluindo você que sempre tá aqui comentando, assistindo meus vídeos Mas de 128 mil pessoas, o máximo que eu tenho de visualização aqui no que eu tô postando São 600, 1000 E alguns vídeos não chegam nem a 200, nem a 300 Isso é bem frustrante pra quem trabalha com isso Até porque eu recebo muito pouco do YouTube Então eu faço porque eu gosto muito E eu não sei aonde eu tô errando Como fazer pra mudar isso, sabe? Porque parece que eu tô parada no tempo Eu tô estagnada há muito tempo no mesmo lugar Vai fazer dois anos que eu bati 100 mil inscritos por aqui 28 mil inscritos em dois anos é pouco pra quem trabalha com isso E eu não sei o que vocês querem ver Eu queria muito saber Eu tô a ponto de pedir pras pessoas se desinscreverem do meu canal Porque eu tava pensando realmente em criar canal novo Em criar um canal novo E postando lá e fingir que isso aqui nunca existiu na minha vida Só que eu recebo por esse aqui Por um canal novo vai demorar muito pra eu conseguir começar a ganhar um retorno financeiro, sabe? E não adianta nada vir aqui e falar assim Não, eu faço porque eu gosto muito Porque é também Mas é o meu trabalho Então é frustrante, sabe? Eu não sei nem como botar isso pra fora Mas assim, tem alguns temas específicos Que chamam, que atraem muito as pessoas E eu não vou forçar nada, sabe? Na minha vida Eu deixo tudo rolar naturalmente Não vou fazer alguma coisa Não vou forçar uma ação Só pra ganhar seguidores Eu acredito que isso tem que ser orgânico, sabe? A pessoa olhou pra mim Ela gosta do meu conteúdo Ela vem aqui, se inscreve Me assiste, me acompanha Enfim Eu quero saber de vocês O que fez vocês gostarem de mim? Vocês ficarem por aqui? Porque é muito frustrante olhar o tanto de gente Que tá me seguindo E o número de visualizações que eu tenho nos meus vídeos Então eu tô fazendo alguma coisa que não tá dando certo E eu quero saber O que você gostaria de assistir por aqui? Eu sinceramente começo a pensar em tudo isso Eu não consigo nem falar É isso Pra ser sincera, eu tô perdida Eu não sei o que fazer Eu tô desmotivada Eu já comprei curso Eu já estudei muito Eu sei editar vídeo Eu sei sobre câmera Sobre gravação Sobre iluminação Eu não sei o que tá faltando Talvez eu não seja boa o suficiente Talvez É muito louco Porque Pra pessoa vir aqui Pros 128 mil inscritos dela E falar assim Quem não me assiste Pode se desinscrever daqui É complicado, sabe? Porque Só quem tem canal no YouTube Quem trabalha com isso Sabe como Que é difícil Conseguir seguidor Mas eu acho que Muito mais difícil Do que você conseguir Um público, né? Conseguir seguidores É você conquistar Conseguir Tudo isso E na verdade Eles serem seguidores fantasmas Eles não estarem com você mesmo Nesse momento de pandemia Tá me deixando Muito desmotivada Depressiva, sabe? Então talvez Eu esteja muito perdida Por conta disso Eu não sei na verdade O que tá acontecendo E É isso Eu queria vir conversar Com vocês Pra ver se Eu pelo menos Destravo Porque eu tô travada Tô me sentindo bloqueada mesmo Sabe? Pra gravar Então Às vezes Esse vídeo Não é nem tanto Pra vocês Mas é mais pra mim Tem muita gente Que comenta aqui No meu canal Como que você não tem Um milhão de inscritos Seu canal é muito bom Eu não recebo Muitas críticas Construtivas Tem as pessoas Que vem e falam Nossa, como você é feia Nossa, mentirosa Nossa, mega re não dói Nossa, você é fresca Críticas construtivas São poucas E eu queria muito Que vocês dessem mais Eu queria muito saber Se eu tô no caminho certo Se eu tô no caminho errado Ou que vocês querem ver por aqui Então critiquem Pode falar Eu não me importo não Eu não fico brava Então assim A resposta pra essas pessoas Que me perguntam Por que eu ainda não tenho Um milhão de inscritos Eu não sei onde tá Eu também queria É óbvio Todo mundo que trabalha com isso Quer ser reconhecido Sabe Mas De alguma forma Eu não tô conseguindo fazer Com que o meu trabalho Chegue nas pessoas certas Eu inclusive tava pensando Em criar um clube de membros Porque aí eu tenho certeza Que As pessoas que gostam Realmente de mim Elas vão querer Se inscrever E vão querer assistir E aí eu não vou mais Me sentir tão sozinha Sabe Como eu tô me sentindo agora O que vocês acham Deixa aqui nos comentários Muitas coisas passam Pela minha cabeça Sabe Nesses momentos Muitas coisas estão passando Pela minha cabeça Nesses últimos tempos Talvez seja por conta Da pandemia Que eu tô mais Pensativa Tô mais reflexiva É Eu não tô saindo de casa Então assim Todo dia tá sendo muito igual Então eu não tô gravando vlog Tem dias que eu acordo mal Tem dias que eu acordo muito bem Eu tô aqui Com muitas ideias na cabeça Sempre Tentando Pensar em coisas Diferentes Sempre Como vocês puderam ver Eu tentei aqui Uma série de design De interiores Que eu vi que muita gente gosta Mas não foi muito Bem aceita Eu tento trazer maquiagem Mas As pessoas também Não tão gostando muito Vlogs também Eu creio que o meu canal Ele precisava ter um nicho Mais específico Sabe Eu postar vídeos somente De um assunto Porque assim As pessoas vão querer ficar Mas eu não Não sei No que eu posso focar Que vocês que estão me acompanhando Vão gostar E novamente Eu não tô excluindo vocês Que me acompanham sempre Porque tem Muitas pessoas Que sempre estão aqui Comentando E Não tô excluindo vocês De forma alguma Não sei se vocês já se sentiram assim Mas eu tô Eu tô muito triste Ultimamente Esse momento Que a gente tá vivendo Não tá me fazendo bem Com certeza Não tá fazendo bem Pra ninguém, né Eu saí uma vez Pra ser sincera Eu fui no aniversário De uma amiga Que eu não deveria ter ido Quando a gente chegou no lugar Era uma balada clandestina E aí No fim Eu acabei ficando Até meia-noite A gente chegou Era umas oito Então Eu vi Que tipo As pessoas não tão nem aí Para as outras E eu fui no aniversário dela Achando que era Num barzinho Aberto Assim Normalzinho Tava todo mundo Sem máscara Lá dentro E foi muito chocante Pra mim Sabe Eu não entendo Como as pessoas Saem sem máscara E assim Tá tudo bem Pra ela Sabe Eu fiquei muito mal Quando eu voltei Do aniversário Dessa minha amiga Porque Primeiro Eu não devia ter ido Nem pra provar Que Eu sou uma pessoa legal Uma amiga legal Porque Só pra contextualizar vocês Fui julgada Muito julgada No grupo Das meninas Da faculdade Porque eu não vou Em alguns rolês Quando a gente estudava Eu preferia Vir pra casa Dormir Do que Sei lá Ficar na casa De alguma amiga Eu não queria mesmo Eu acordava 5 e 40 da manhã Então o tempo Que eu tinha pra dormir Eu queria aproveitar Porque eu cansava demais E eu não Não morava Perto da faculdade Então assim Eu demorava Uma hora Pra chegar pra lá E as meninas Moravam todas Perto da faculdade Ou alugavam Apartamento lá Moravam com a família E alugavam Apartamento lá Pra elas Ficarem pertinho Da facul Não precisarem Pegar um trânsito Gigante Pra irem Voltarem Pra casa Enfim E aí eu não Eu morava longe Eu moro longe Da faculdade Onde eu estudei Então Então Nessa época Em 2015 2016 2014 O máximo de tempo Que eu podia ficar Aqui em casa Dormindo e descansando Eu ficava Simples assim Eu não ia nos lugares Eu não ia nos lugares Não era por preguiça Não Era por cansaço Mesmo Eu queria descansar E aí Foi muito julgado E até hoje eu sou Por conta disso Porque agora Psicológico Mas eu acredito Eu tinha que ter passado Por aquilo Mas eu sinto que Depois desse episódio Eu fiquei muito Reflexiva Muito depressiva De ver Como as pessoas Não se importam Com as outras Mesmo De verdade Eu tenho Algumas crises Assim Eu vou até tirar a blusa Que eu tô com um pouquinho De calor Tá? Peraí Eu não tô bem Eu sei que eu vou ficar Mas eu só queria vir aqui Contar pra vocês Realmente O que tá rolando Porque às vezes Vocês também estão passando Por momentos assim E vocês Também não estão sabendo O que fazer Então Fiquem tranquilas A gente nunca viveu Nenhum momento parecido Na vida É com o que a gente Tá vivendo agora Então Vai passar E a gente tem que Tentar Se manter De pé Porque vai passar É isso Não é sempre Que a sua vida Vai dar certo Não é sempre Que você vai conseguir Fazer tudo Que você planeja E tem em mente Que o que é pra ser Vai ser Eu tento botar Isso em mente Também, né Então Eu preciso respeitar O meu processo Também, sabe E parar de me cobrar Tanto Eu sinceramente Não sei quantos minutos Esse vídeo vai ter E aí eu queria aproveitar E perguntar Pra vocês Vocês acham ruim De eu postar Aqueles vídeos Shorts Aqui Porque eu tô trabalhando Numa campanha Pro Kawai Inclusive Eu vou deixar O meu cupom Aqui pra vocês Entrarem por lá Com o meu código Vocês ganham dinheiro E eu também Tá? Se vocês se interessarem E aí eu tô postando Os vídeos de lá Aqui no YouTube Também Os vídeos que eu fiz Pro Instagram Que agora o YouTube Que agora o YouTube Tem a aba Shorts Que são os vídeos Mais curtinhos Vocês gostam De vídeos Mais curtinhos? Vocês gostam De vídeos Narrados? Vídeos só com música? Deixem aqui nos comentários Pra mim Porque eu quero fazer O que vocês Gostam também Não apenas O que eu gosto Não adianta nada Eu postar um monte De conteúdo aqui Que eu acho Incrível E vocês não gostarem Certo? Esse canal aqui Eu sempre disse E sempre vou dizer Esse canal aqui É de vocês Vocês escolhem O que vocês querem Assistir por aqui Se vocês querem Que eu apareça aqui Pra abrir meu coração Mais vezes Eu apareço Se vocês querem Ver mais unboxings Eu faço pra vocês Eu abro mais pacotes Se vocês quiserem Mais maquiagem Narrada Ou não Também Só com musiquinha Eu faço Eu tô cheia de pelinha Aqui na boca Eu acho que é de nervoso E também é do frio Semana passada Eu fiquei bem gripada Inclusive eu ainda tô Com uma tossinha Sabe? Não é covid Eu fiz o teste No terceiro dia Graças a Deus Eu tomei friagem mesmo Mas Fiquei bem preocupada E aí acho que A minha boca gritou Sabe? O meu interior Deu o ar Deu o ar Das graças Que eu tava Bem nervosa Agora Nesses últimos dias Que tá Tá melhorando Já Hoje é terça-feira Eu fiquei bem gripada Na quinta Então Eu tô quase saudável De novo Sabe? Então o vídeo Foi esse Sinto que eu realmente Devia ter vindo aqui E desabafado Antes Perdão Se o vídeo foi Um vídeo Meio triste Meio desanimado Eu não costumo ser assim Mas eu precisava Botar pra fora O que eu tô pensando O que eu tô sentindo Em relação a tudo Porque Além de meu trabalho O YouTube É a minha ponte Com vocês Que me acompanham Que gostam de mim Eu também gosto Muito de vocês Eu sempre vejo As mesmas carinhas Por aqui Me acompanhando E isso é o que me faz Continuar Só de olhar A carinha de vocês O comentário De cada uma Que sempre tá por aqui Já me anima bastante Quando eu recebo Comentários de Como você ainda não tem Um milhão de inscritos Eu também fico animada Tá? Porque aí eu sinto Que o que eu tô fazendo Não é em vão Porque tem gente Que se interessa Tem gente que gosta Tem gente que eu posso ajudar Então enquanto eu puder Ajudar as pessoas Eu vou ficar por aqui Eu só não sei De que forma Eu só não sei Se nessa plataforma Eu não sei Se pelo clube de membros Fazendo lives Eu não sei ainda Mas eu não vou embora Tá? Quer dizer Agora eu vou Porque o vídeo acabou Então se você gostou Não se esqueça Do seu joinha por aqui Se inscreva no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades Me siga no Instagram Que é perrubiblog Por lá eu tô Um pouquinho mais presente Que aqui E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau